Vem alguém aqui, tenho muito cuidado Abencivos acompanhem a espiral de Jesus Coelhianos Lady Bifemont, um Digimon feminino, um tipo anjo do mal e só faz a vida Ela deverá vários morcegos e produzem um calônimo lixo Vocês devem estar cansados, eu bem me direi que vocês descansem aqui, para sempre, ah! São todos nubes baratos, são esses gêmeos! Eu vou cuidar muito bem de todos vocês! Outras atras! Aêêê! Boa! Tchau!